O Palácio do Planalto, o governo de Minas Gerais e as mineradoras BHP e Vale assinaram nesta sexta-feira um acordo de reparação pela tragédia de Mariana. São mais de 130 bilhões de reais em multas que serão usados para reparar os estragos ambientais e humanos do rompimento da barragem do Fundão. A assinatura do acordo põe fim a quase uma década de espera. Depois de dois anos de negociações capitaneadas pela Advocacia-Geral da União, ficou acordado que a Vale e a BHP vão pagar 132 bilhões de reais pelo desastre de Mariana. 100 bilhões vão financiar a reparação dos estragos causados aos municípios atingidos. Os outros 32 bilhões de reais serão pagos como indenização às vítimas. Cada família deve receber cerca de 35 mil reais. Até aqui, as empresas já pagaram 38 bilhões em multas. O valor não faz parte do acordo assinado hoje. Eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. Durante o evento aqui no Palácio do Planalto, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, celebrou a assinatura do acordo e prometeu que a bacia do Rio Doce vai ser completamente revitalizada antes do fim da década. Esse acordo também tem um marco muito significativo, que é nós nos afastarmos da cultura do litígio e nos aproximarmos da cultura da conciliação. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão se rompeu e mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito de mineração devastaram a cidade de Mariana e contaminaram a bacia do Rio Doce. 49 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo foram atingidos. 19 pessoas morreram. Outras três ainda são consideradas desaparecidas. Foi a maior tragédia ambiental da história brasileira. Nesta sexta-feira, durante o anúncio do acordo, os advogados que representam as famílias atingidas pelo rompimento da barragem, numa ação que corre na Inglaterra, emitiram uma nota. Eles afirmam que as negociações no Brasil ocorreram a portas fechadas, sem transparência, e foram encerradas sem participação dos atingidos. A banca promete ainda manter o processo e diz que os valores definidos estão longe de cobrir os profundos prejuízos sofridos pelas vítimas, que continuam lutando por justiça e reparações integrais.